Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acordou sem ressaca nenhuma né Isso foi a Dick Daniels Levantou satisfeita né mulher Esse foi meu tratamento Bom de te deixar na porta se quiser Se eu não tá quis aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá Que esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde, vem só comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora, não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos tampos, hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto, e seu bicho pode parar 4M nato, como o homem me gastou 4M é claro, música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato, que são M bem bolado 4M nato, como o homem me gastou 4M é claro, música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato, que são M bem bolado Acordou sem ressaca nenhuma né, isso foi a Dick Daniels Levantou satisfeita né mulher, esse foi meu tratamento Morei te deixa na porta se quiser, chama o tax aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá, que esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde, vem só comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora, não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos tampos, hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto, e seu bicho pode parar 4M nato, como o homem me gastou 4M é claro, música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato, que são M bem bolado 4M nato, como o homem me gastou 4M é claro, música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato, que são M bem bolado 4M nato, como o homem me gastou 5M nato, como o homem me gastou 5M, tatuando o homem me gastou 17gr 1930 25 61 76 81 kho 27 59 60 50 50 61